O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Nossa Casa chegando para a sua casa. Já estamos aí mostrando Pinheirinho, Papai Noel, uma gracinha, né? Supermercados Planalto preparadíssimo, esperando todos vocês já para as festas de final de ano com tudo. Daqui a pouquinho vamos mostrar para vocês esses caixas extra que abriram aqui na loja Planalto Presentes, tá? Aqui no Big. Mas enfim, gente, o programa Nossa Casa hoje nós teremos o doutor Fernando Frederico, urologista e cirurgião. Vamos falar um pouquinho mais dos homens, né? E depois eu tenho a culinária, o bolo que eu fiz, o bolo de abacaxi. Vai abacaxi na massa, gente. Maravilhoso, muito bom. Nutritivo, interessante, muitas fibras, né? E depois nós teremos, eu estive na CIL e vocês vão acompanhar também a palestra. Eu vou para o apoio cultural, eu volto já já com vocês, com o doutor Fernando Frederico, urologista e cirurgião, com aquele recadinho para vocês, homens. Senac Dilmarama já está com inscrições abertas para o curso de cabeleireiro para 2007. Ao meu lado a gente está com a instrutora, que vai passar mais informações sobre o que você pode aprender durante esse curso. O curso de cabeleireiro, ele aprende do básico até o avançado. Ele passa por escova, corte, coloração, mechas, penteado, produção. Então é um curso bem completo. Para todos que queiram se inscrever, vá agora no Senac ou pelo site, que você pode ter um desconto de até 15% no www.pr.senac.br. O Senac, ele fica na Avenida Duque de Caxias, 5238, ao lado do Sesc e ao lado do Tiro de Guerra. Mais informações, ligue no 3621-5700. Senac, você faz e sua vida muda. O seu Guia Saúde Atual chegou na cidade de Morama para deixar vocês atualizados a respeito dos profissionais da saúde. Na revista Guia Saúde Atual, vocês encontrarão várias matérias importantes com profissionais da saúde. Guia Saúde Atual, o seu guia do bem-estar. Devido ao sucesso da campanha, quando o V poupou, quando o V ganhou, a cooperativa decidiu prorrogar essa grande campanha. Então, associado, nós temos mais dois meses para participar. São 20 sorteios no mês de novembro e 20 sorteios no mês de dezembro de R$ 2 mil. E mais um grande prêmio no final de dezembro de R$ 0,5 milhão. Venha participar, venha guardar seu dinheiro na cooperativa, venha fazer sua poupança. Quando o V poupou, quando o V ganhou. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos, você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho, com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos. A casa da moda. Na Avenida Paraná, em Humuarama. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Eu já estou com o Dr. Fernando Frederico, da Clínica Frederico, da Nova Clínica. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu já coloquei para vocês agora, esses dias, a matéria que eu fiz com o Dr. Fernando a respeito dos homens. E nós temos que bater nessa tecla. Por quê? Porque os homens, eles só procuram os médicos, ele procura o urologista. No caso, só nas últimas, né? Quando ele está assim, ele não aguenta. Ele já está de arrasto. Então, como nós estamos no mês de novembro, já estamos quase finalizando o mês de novembro. Que tem os cuidados do homem no mês de agosto, mês de novembro. Se tem já duas situações no ano, é porque a coisa é séria, né? Então, vamos falar com o Dr. Fernando a respeito do assunto. E também, esse tabu miserável que os homens não vão fazer consulta porque eles têm medo do toque retal. Gente, isso não existe. Eu sempre falo, se for comparar homem e mulher no exame, para mulher é bem mais difícil. Muito mais difícil. Mas ela encara com naturalidade e vai embora. E ainda que ginecologista, às vezes é o homem, né? Que vai tratar da mulher, que vai cuidar. E o homem é com o homem. Então, eu acho que não deveria existir de... Isso é meu pensamento, né? Mas, infelizmente, existe isso. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Thamiris. Tudo bem, Nenis. Pois é, doutor. O que nós vamos falar para esses homens que a gente vê tantos comentários, fazem comentários, fazem piadinha, em cima de uma situação que hoje em dia está tão preocupante? Uma boa pergunta, Thamiris. Eu ainda com alguns anos de profissão, ainda não descobri ainda. Mas é realmente o que você falou. O homem ainda tem esse preconceito, ele tem o medo do exame do toque. Eu acho que hoje, o que eu estou percebendo muito, não é nem tanto o preconceito pelo toque, mas o homem, por natureza, ele tem mais medo de descobrir alguma coisa, sabe? Então, ele evita por dois motivos, né? O preconceito do amigo brincar com ele, ou ele fazer o toque, o que será que é esse toque? E depois o medo, vai que eu faço o exame e descubro alguma coisa, sabe? Aí ele já começa a vir na cabeça dele. Nossa, mas se eu tiver um câncer de próstata e eu tiver que tratar esse câncer, como que eu vou ficar depois? Eu ouvi falar que quem opera câncer de próstata fica impotente, quem opera câncer de próstata pode perder urina depois, tem que usar uma fralda. Então, tudo isso passa na cabeça do homem, é isso que eu vou percebendo ao longo dos anos que eu terminei a urologia. Então, esses são vários fatores, mas realmente ainda continua o tabu do exame de próstata, que é importante, porque, acho que eu falei numa matéria anterior, nenhum urologista do mundo vai evitar um câncer de próstata, não tem como. O câncer de próstata não tem como ser evitado, mas ele tem como ser diagnosticado precocemente. E se for, vai ser resolvido sem grandes traumas para o paciente, com uma perspectiva de cura muito alta, sem quimioterapia, sem dores crônicas por tumor avançado, então isso que é importante, sabe? Então, sempre é bom, por isso que é bom essas campanhas, né? Oficialmente, a prevenção do câncer de próstata é em novembro. Em Morama, nós temos hoje uma campanha muito forte, que é o Agosto Azul, mas foi bom você ter comentado, Damise, que oficialmente é em novembro. E, realmente, tem que fazer a prevenção, porque o diagnóstico precoce do câncer de próstata leva à cura. Agora, vamos imaginar, um homem está com câncer de próstata avançado. Quais os outros órgãos que é atingido por esse câncer de próstata? Porque não fica só na próstata, né? Exatamente, o câncer de próstata, ele é curável quando ele está no início. Então, quando a gente detecta aquele PSA um pouco alterado, o exame de toque um pouco alterado, já parte para o tratamento curativo. Infelizmente, em alguns casos, por vários fatores, um tumor muito agressivo, às vezes, ou um paciente não procurou a gente precocemente, ele vai ter um câncer que a gente chama já de, ou ele está localmente avançado, pegando estruturas adjacentes ao lado da próstata, ou ele pode já estar com metástases, que geralmente é para a coluna. Então, são pacientes com... O câncer de próstata é muito propenso a atingir o osso, então ele começa a desgastar o osso, causando dores intensas, e com isso o paciente pode ter alguma fratura, ele não sabe o que está acontecendo, uma fratura simples, porque o osso vai ficando mais poroso, mais fraco, então ele começa a ter uma fratura, às vezes, uma pequena trauma, pode quebrar um fêmur, por exemplo, e as dores insuportáveis, esse é o grande problema. E junto com isso, o câncer também começa a adquirir uma... A gente chama de ínguas, começam a crescer os linfonodos dentro do abdômen, isso pode paralisar o rim, então tem muitos pacientes que já vêm com o rim não funcionando, porque está obstruído, então pode acometer, ele entrar, literalmente, para o assoalho da bexiga, acometer a bexiga, então são bem mais dramáticos os tratamentos. É um tratamento já não mais curativo, é um tratamento paliativo já, para tentar dar um conforto ao paciente, então tem que sempre evitar esse quadro, porque realmente é sofrível. Por isso que nós devemos fazer um check-up anualmente, até pouco. Em relação ao câncer de próstata, o que hoje é preconizado pela sociedade de urologia no Brasil, se tiver algum parente primeiro grau, seria um pai, um irmão, um avô, 45 anos em diante, que é o ideal, antes era 40, subia um pouquinho essa prevenção, então 45 anos, consulta anual com o urologista. Se não tiver nenhum parente primeiro grau com caso de câncer, é aconselhável a partir dos 50 anos fazer. É lógico, quanto mais precoce, melhor, mas hoje pela sociedade brasileira de urologia, 45 anos com parente primeiro grau, consulta anual obrigatória, e a partir dos 50 anos, quando não tem parente com antecedente de câncer de próstata. Agora, sabendo também que o câncer de próstata pode atingir até o mais jovem? Pode, são casos mais raros, né, eu já, infelizmente, já tive pacientes com, o caso mais dramático que eu tive foi um paciente de 25 anos com câncer de próstata, quando estava na residência ainda, infelizmente o paciente acabou evoluindo mal, porque são câncer muito agressivos, e graças a Deus são raros. Quanto mais jovem a tendência, existe uma regra geral, quanto mais jovem o tumor aparece em algum paciente, independente do tipo de tumor, a tendência é mais grave. Agora, o câncer de próstata, ele pode se dirigir também para o testículo ou não? Não, o câncer de próstata é uma manifestação testicular não, sabe, ele tem uma manifestação geralmente para órgãos em volta da próstata, né, poderia ser assoalho de bexiga, esses linfonodos que vão crescendo na região da pelve, mas principalmente para o osso, que é o foco principal da metástase, né. Câncer de testículo, acho que não é assim tão comum quanto o câncer de próstata, mas qual que é mais agressivo? O câncer de testículo é um câncer mais raro de jovem, né, geralmente dos 15 aos 35 anos, é um tumor extremamente grave, só que ao mesmo tempo que ele é grave, ele tem um crescimento muito intenso, muito rápido, ele em média, por mês, ele dobra de tamanho. A evolução é rápida. A evolução é muito rápida, só que ao mesmo tempo, como ele é muito agressivo, ele responde muito bem ao tratamento. Então, o câncer de próstata, o câncer de testículo, muitas vezes a gente diagnostica ele numa fase mais avançada, já com metástases para dentro do abdômen, às vezes metástases cerebrais, pulmonares, mas ele responde muito bem ao tratamento, à quimioterapia. É um tratamento totalmente diferente da próstata, tem que extrair o testículo que está com o câncer, né, e a partir disso já iniciar o tratamento com quimioterapia, dependendo do estadio do tumor, né. Mas realmente é um câncer muito agressivo, um câncer muito de jovem, então é sempre importante, eu aconselho os jovens sempre a se auto-examinarem no banheiro, porque o testículo está para fora, como a mama, a gente ensina sempre o auto-exame, o testículo é a mesma coisa, na hora do banho é muito importante palpar ele, sentir alguma alteração, um caroço, alguma coisa mais endurecida do testículo, procurar com urgência urologista, porque o câncer de testículo geralmente é indolor, o paciente também não percebe, então ele só vai conseguir sentir alguma coisa nas complicações do tumor. Na verdade, quase todos os tipos de câncer são silenciosos. Infelizmente, sabe, a gente estava comentando agora há pouco com a Tamires em relação ao câncer de rim, ela fez uma pergunta para mim, se está aumentando, assim, estatisticamente a gente está mantendo mais ou menos estável, mas o câncer de rim é outro câncer que a gente, na maioria das vezes, 90% dos casos descobre, por acaso, o paciente foi fazer um exame de rotina, um ultrassom do abdômen, de repente descobriu uma nodulação no rim. Como o rim ocupa uma cavidade muito grande do abdômen, ele só vai começar a dar sintomas quando está muito grande, e geralmente quando ele já está muito grande, a chance de cura é muito menor. Agora, geralmente, claro, imagino eu, né, que o câncer vai atingir um rim, mas ele pode também já atingir um? Sim, o câncer de rim, ele predominantemente é unilateral, mas ele pode, em alguns casos, acometer os dois rins. Então, é uma situação muito mais drástica, porque a gente vai ter que preservar uma coisa, é ser um tumor que às vezes precisa fazer uma nefrectomia e extrair o rim, mas vai ter o outro saudável. Agora, quando o rim já comete os dois rins, aí é um pouco mais dramático, porque a gente tem que dar uma forma de tentar preservar, se possível, esse rim, senão o paciente já vai para uma diálise ou, de repente, para um transplante renal. Mas é muito mais raro, o tumor de rim geralmente é unilateral. Ainda bem, né, gente? A gente tem uma boa notícia. Agora, a partir do momento que é descoberto o câncer de rim, porque eu sei que você é cirurgião também e você cuida dessa parte, a partir do momento que tira aquele rim, a pessoa, ela vai viver bem normalmente com o rim só? Sim, a partir do diagnóstico do tumor renal, a gente faz um estadiamento, né, para avaliar o quanto esse rim está cometido, porque, dependendo do tamanho do tumor, nós conseguimos preservar uma parte do rim. A gente pode fazer, a gente chama de nefrectomia parcial, então a gente retira o tumor e ainda continua preservando um pouco dele. Dependendo do tamanho que ele tiver ou localização também, às vezes é necessário retirar o rim inteiro, mas antes a gente faz um estadiamento para avaliar se esse tumor está só localizado no rim, porque, às vezes, quando o tumor é muito extenso já e está cometendo metástases, não tem muito benefício, às vezes, no tratamento. Então, a gente vai ter que fazer tratamentos alternativos, paliativos. Mas, em geral, a gente tenta preservar o rim se for possível ou se tiver que extrair todo o rim, o outro rim ela vive normalmente, sem problema nenhum. Mas, só que também tem que ter bastante cuidado, né? Tem que fazer exame de vez em quando, ver como é que está a situação. E que tipo de exame que a pessoa tem que fazer quando está nessa situação? Geralmente, no tumor de rim, existem protocolos específicos para cada tipo de tumor, mas, a partir da cirurgia, a gente vai fazer um acompanhamento, geralmente, trimestral, no primeiro ano, e vai se passando ao longo do tempo, mas com exames de imagem, depois, para avaliar se não teve uma recidiva do tumor, alguns exames laboratoriais, e, principalmente, a maioria das vezes, a gente usa uma tomografia para saber se não teve recidiva no local ou se não está cometido algum outro órgão. Mas, tudo vai variar, né? Vai depender muito do estadiamento, que é o tamanho do tumor inicial, né? Mas, o acompanhamento é bem rigoroso. Todo paciente oncológico tem acompanhamento rigoroso nos próximos cinco anos, pelo menos. Bom, gente, vamos voltar lá, então, à próstata. Doutor Fernando, De quanto em quanto tempo os homens devem se cuidar? Porque eu acho que 40, 45 anos, eu acho que é muito tempo até. É a mesma coisa, gente, que mamografia. A mamografia, eu acho que também é para fazer uns 40 anos, uns 45 anos. É muito tempo, é muito tempo. Eu acho que, como o testículo, vamos imaginar, que ele falou do câncer do testículo, que, quando aparece, ele evolui rápido. Imagina, em um ano, você vai fazer um check-up, e isso ainda que é de jovem, que jovem, geralmente, não vai ao médico, né? O homem já tem por costume de não procurar o seu médico, infelizmente. Sempre que eu converso com o doutor Fernando, eu lembro que ele fala que o urologista é o ginecologista do homem, mas só que o homem procura muito pouco, e isso também é um agravante. Por que que não procure com mais frequência? Em quanto em quanto tempo o homem deve procurar o seu urologista? Otamir, em geral, eu acho assim, não existe uma data, vamos falar, um tempo ideal, né? Eu acho que o tempo sempre é o cuidado que a pessoa tem que ter com ela mesmo, né? E se ela sentir alguma coisa estranha, sempre é importante procurar um médico, um urologista que seja, depende da queixa, né? Eu acho que saúde não tem muito uma regra, né? Eu acho que o importante sempre são atividades regulares, né? Alimentação saudável. Se autoexaminar, isso é muito importante, nesse exemplo nosso, a gente sempre tem muito medo dos câncer, né? Então, o câncer é um nome forte. Então, a pessoa sempre pensa, vou procurar um médico para evitar um câncer, mas na verdade não é isso. Hoje em dia tem, eu sempre falo, tem doenças que matam muito mais que o câncer, hipertensão, diabetes, nós temos doenças crônicas silenciosas, que isso causa um prejuízo global muito maior, um custo muito maior também. Então, acho que a gente não pode só pensar no médico para evitar um câncer, ou para pegar um câncer com um diagnóstico precoce. Acho que tem que procurar com uma certa rotina. No jovem, é muito importante na urologia, são as DST, que está muito comum, a gente pega direto os jovens com relações, muitas vezes promiscuidade, não se protege com o uso de preservativo, então a gente pega as doenças sexualmente transmissíveis, aí entra o HPV, o herpes, entra a clamídia, entra a gonorréia, então a gente pega com frequência isso. São as infecções de rotina no pênis, então isso é importante, é o mais comum no jovem, né? O paciente mais de idade começa a ter dificuldade um pouco para urinar, depois dos 35 anos, 40 anos, isso é importante já começar a fazer uma triagem, porque a gente sempre pensa na próstata, no câncer, no medo do câncer, mas o que é mais comum além do câncer de próstata é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da próstata, que todo homem vai passar por isso. Depois dos 35, 40 anos, a próstata de todo homem vai crescer, e ela pode causar alguns sintomas, porque ela vai começar a fechar o canal da urina. Então não é o câncer, mas o paciente muitas vezes tem medo, vai, estou começando a sentir alguma coisa, vai que é um câncer, deixa de procurar. Não, é uma doença benigna, que vai ter um tratamento muito satisfatório. Então acho que é importante sempre isso, é ter em mente, começou a ter alguma manifestação no corpo, alguma coisa fugiu da rotina, acho que procure o seu médico, né? Dependente se é urologista, se é o cardiologista, se é o clínico geral, o endocrinologista, começou a notar alguma coisa diferente, eu acho que é importante cuidar da saúde, né? Eu acho que está interessante, você fala assim, que os homens não procuram, às vezes o médico, vai saber se eu não estou, né? Gente, se for encontrar com antecedência e você tiver um tratamento legal, tudo bem, agora quando você chegar ao urologista que já está tudo avançado, aonde que está o lucro disso, né? Então acho que sempre é bom procurar o seu urologista com antecedência, fazer os exames, pedir exames, cuidar da saúde, eu acho que isso é muito importante, é primordial na vida de qualquer um. Então se vocês quiserem também, não têm o urologista, quiserem procurar a clínica Frederico, então venham, gente. Aqui tem o doutor Flávio, tem o doutor Fernando, que vão atender vocês com muito carinho, né? Eu sou paciente dele, meu marido é paciente, o doutor Fernando também, e gostamos muito da atenção, do carinho, e o telefone, se não me engano, é 355-3181, é isso? É isso mesmo. É isso, gente, eu dei esse recado para vocês, então é bem fácil de encontrar, né? Pertinho aqui do Hospital Semil, Qual o recado que você deixa aí para os seus amigos? Para os seus amigos homens? É, o recado que a gente dá sempre, né? Como eu falei, procure alguma coisa alterando o seu corpo, está fora da rotina, procure uma assistência médica, eu acho que é importante, não deixe-se agravar para depois procurar, muitas vezes pode ser tarde. Em relação ao câncer de próstata, realmente, faça consultas anuais, passou dos 40 anos, 40, 45 anos, não se atenha muito a essa data, em geral as pessoas sabem, 40 anos, procure seu médico, uma vez por ano, um exame de toque, isso não faz mal para ninguém, o exame de PSA é super tranquilo de colher, porque o câncer de próstata, no diagnosticado no início, assim como todos os cânceres, a chance de cura é muito maior. Às vezes, depois, quando a gente retarda isso, pode ser tarde, não tem mais muito o que fazer, a gente não tem como fazer o milagre, Eu sempre falo, Deus que manda no que vai fazer, a gente só está aqui para dar um conforto, então, muitas vezes, já está um pouco tarde, então, a gente só vai tentar fazer medidas paliativas para controle de dor, e isso é muito ruim. Recado dado, gente, prestaram bem atenção, bom, doutor Fernando, quero agradecer o teu carinho, a tua atenção com o programa Nossa Casa, a gente liga, a gente espera uma vaguinha aí, para estar falando contigo, e você passando o recado aí para os homens, que ainda, infelizmente, é um tabu, gente, esquecem disso. Muito obrigada. Obrigado você também, obrigada, Denis, se são de casa, sem falência. Até a próxima. Até a próxima. Posso já acompanhar, então, minha matéria com o doutor Fernando Frederico, muito importante, homens, se cuidem, por favor, sério mesmo, esqueçam os tabus, vocês têm que ir para o médico, no seu urologista, fazer os seus exames, façam um acompanhamento, tudo direitinho, vai sem medo, vai sem medo, se aparecer também, pode ter certeza que tem cura, né, se você procurar com antecedência. Bom, eu vou para o apoio cultural, eu volto já já com vocês, é claro, na minha cozinha, com bolo de abacaxi, bolo delicioso, tenho certeza que vocês vão gostar também. E claro, vou mostrar para vocês, essa parte aqui da loja, né, do Planalto Presentes, agora tem caixas aqui também. Eu vou, mas eu volto já. Senac de Umarama, já está com inscrições abertas, para o curso de cabeleireiro, para 2007. Ao meu lado, a gente está com a instrutora, que vai passar mais informações, sobre o que você pode aprender, durante esse curso. O curso de cabeleireiro, ele aprende do básico, até o avançado. Ele passa por escova, corte, coloração, mechas, penteado, produção, então é um curso bem completo. Para todos que queiram se inscrever, vá agora no Senac, ou pelo site, que você pode ter um desconto, de até 15%, no www.pr.senac.br. O Senac, ele fica na Avenida Duque de Caxias, 5238, ao lado do Sesc, e ao lado do Tiro de Guerra. Mais informações, ligue no 3621-5700. Senac, você faz, e sua vida muda. O seu Guia Saúde Atual, chegou na cidade de Marama, para deixar vocês, atualizados a respeito, dos profissionais da saúde. Na revista Guia Saúde Atual, vocês encontrarão, várias matérias importantes, com profissionais da saúde. Guia Saúde Atual, o seu guia do bem-estar. Devido ao sucesso da campanha, quando o V poupou, quando o V ganhou, a cooperativa decidiu prorrogar essa grande campanha. Então, associado, nós temos mais dois meses para participar. São 20 sorteios no mês de novembro, e 20 sorteios no mês de dezembro, de R$ 2 mil, e mais um grande prêmio no final de dezembro, de meio milhão de reais. Venha participar, venha guardar seu dinheiro na cooperativa, venha fazer sua poupança. Quando o V poupou, quando o V ganhou. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos, você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho, com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Humuarama. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Pessoal, eu estou na sessão Presentes do Planalto, do Big Planalto. Agora, aqui, tem quatro caixas. Às vezes, o pessoal está lá embaixo, nas filas, aquelas filas enormes, né? E às vezes, com pressa. Depois, a gente fala assim, ó, lá em cima, também pode passar, pode pesar. Antes, só podia passar com produtos que não seriam pesados, porque aqui não pesava. Agora, pesa. Né? Agora, pesa, sem problema nenhum, e tudo mais rápido. Então, o seu Joaquim colocou aí, ó, quatro caixas rápidos para vocês fazer as suas compras. Então, isso facilitou, não facilitou? Pois é. E estamos chegando aí no final de ano, já estamos aí com a final de novembro, e vocês também têm que adiantar as suas compras de final de ano. Não deixe para a última hora os presentes, encomendas de bolos, tortas, né? Vai abastecendo a sua dispensa com produtos aí que estão na promoção, porque tem produtos que, né, vai demorar para vencer, então você pode abastecendo a dispensa, aproveite a promoção de farinha de trigo e tudo mais. Por quê? Porque nós fizemos mais bolo, fizemos mais biscoitinhos, tortas, então nós precisamos de farinha de trigo, nós precisamos da farinha integral, nós precisamos da farinha de fubá, porque eu falo tudo isso porque eu sou bem boleira, né? Então eu gosto de fazer bolo e, claro, na minha cozinha não pode faltar esses ingredientes. e, claro, no meu fermento em pó, ovos também tem que aproveitar, sabe por quê? Porque o Planalto seguidamente faz promoção de ovos, às vezes cai até 50%, então fiquem atentos, mas não vão pegar os ovos e deixar lá na dispensa, viu? E com esse calor, pode ter certeza que você vai perder tudo. Então, deixe bonitinho na geladeira, pode deixar até na caixinha, lá, deixar ele refrigerado que ele dura um pouco mais, né? É isso, gente, Supermercados Planalto, sempre ao seu lado para melhor te atender e lembrando que o preço médio de Supermercados Planalto é o melhor sempre. Supermercados Planalto é daqui, é do coração da gente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui da loja. Facilitou um monte, como nós falamos, né? Então, ficou mais prático. Aliás, as mulheres vão correndo para o mercado, geralmente, né? Porque tem os filhos, tem o marido, tem o almoço e se é à tarde, as mulheres já começam a se preocupar com os filhos no colégio, tem o jantar para fazer para o filho que vai para a faculdade, é o marido que vai chegar. Então, é sempre corridinho. Então, para facilitar, nós temos os caixas aqui em cima na loja. Agora pesa, né? Agora pesa, antes não pesava, agora pesa, tudo bonitinho e mais rápido. tudo para facilitar a sua vida, mulher. Praticidade é com a gente e o seu Joaquim sabe das coisas, hein? Então, tem os caixas aqui em cima. Eu vou para a cozinha e tenho certeza que você vai gostar da minha culinária de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a nossa cozinha, a nossa culinária chegando para vocês hoje, uma sobremesa super legal, né? Nós vamos fazer então uma torta de abacaxi gelado para vocês no dia de hoje. Vai ser muito gostoso, vai ser muito bom poder estar aqui na cozinha fazendo essa culinária para vocês, é lógico, sempre passando melhor. Por quê? Deixa eu já colocar o leite aqui. Vai um litro de leite, né? Porque vai chegando o final de ano, a gente recebe muitas visitas, nós temos que ter coisas boas para oferecer, não é? Então, eu fui em supermercados Planalto, comprei todos os ingredientes e agora já está tudo na minha bancada e eu vou fazer então essa sobremesa deliciosa gelada de abacaxi para vocês. O abacaxi, eu já cozinhei, tá? Está aqui, então já cozinhei com seis colheres de açúcar só, abacaxi e seis colheres de açúcar. Eu já deixei prontinho, porque demora, né? Precisa ter que deixar vinte minutos ele cozinhando, tá bom? Esse aqui estava bem madurinho, então não teve muito problema, não teve muita acidez, né? Então tá, gente, é isso. Supermercados Planalto sempre comigo, fazendo a diferença na minha cozinha e na minha dispensa. Eu espero que produtos, Sara, façam diferença também na sua casa, na sua mesa, na sua dispensa, né? E lembrando também da nossa grande promoção da Cicred. Então, se, olha, mês de novembro nós temos ainda, acho que dez sorteios de mais dez, é vinte por mês, né? Mas nós temos mais dez sorteios de dois mil reais, então, pra nós, porque eu também faço parte. E final de dezembro, meio milhão de reais. Quando vê popô, quando vê, ganhou. É isso aí, gente. Boa sorte pra todos nós, né? Bom, Michel, vamos fazer o seguinte? Vamos com o supermercado do Planalto e também Cicred. E eu volto já com a minha sobremesa. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. a melhor carne da cidade, a melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Poupança programada no Cicred é assim. Você faz, vai pra casa, e quando vê... É uma vez por mês. Você está lá e, quando vê... Faça uma poupança programada no Cicred. É só definir o valor e a data que o depósito entra automaticamente. Aí, quando vê... Eu estou já com o leite condensado aqui dentro, tá? Nós temos que mexer bem. Agora, eu vou colocar... Aqui tem as gemas. Seis gemas. E três colheres, tipo sopa, de amido de milho. Esse creme é um creme tradicional de sobremesas, né? Então, esse creme você tem que mexer do começo ao fim. Isso que é a parte mais chatinha dele, né? Então, mexa bem mexidinho. Não deixe nada sobrando muito, né? Porque é tudo a quantia certa. Então, agora, nós temos que mexer bem. Aqui está um litro de leite. uma latinha de leite condensado e também seis gemas. Tudo misturadinho. E agora, é mexer. Até ele virar um creme bem gostoso. Bom, aqui nosso creme. Vocês têm que fazer isso aqui em fogo baixo. Demora muito mais. Enquanto ele cozinha, né? Enquanto ele vai cozinhando e tem que se transformar num creme delicioso, nós vamos fazer o seguinte. Aqui na batedeira eu vou colocar as seis claras. Eu vou colocar as seis claras e vou bater bem batidinho até formar é claro, até ficar firme. E depois, nós vamos colocar o açúcar refinado, nós vamos colocar creme de leite e onde que nós vamos fazer essa cobertura para a nossa torta gelada de abacaxi. Ó, o nosso creme está prontinho. Eu vou desligar. Aqui, vou desligar. Aqui no nosso ladinho já temos a clara, as claras batidas em neve firme. Nessas claras eu vou colocar três colheres de açúcar e vou colocar uma lata de creme de leite. Vamos mexer muito bem, né? Para que ele se integre e fique bem gostoso. Olha só. Fica delicioso, viu, gente? Quem quiser colocar umas gotinhas de baunilha no creme pode pôr também. Fica uma uma sobremesa bem calórica, viu? Ela não é nada light. É bem gordite. agora nós vamos começar a montar a nossa torta gelada de abacaxi. Bom, primeiro o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar umas colheres de creme nesse refratário. Vamos aqui para a panela e vamos fazer uma base. Mais uma unidinha. Deixa uma camadinha de forma para que você possa colocar o abacaxi. O abacaxi você tem que deixar ele com um pouquinho de caldo. E o abacaxi eu coloquei uns cravos. Eu acho que a sobremesa fica mais cheirosinha, né? Essa canela aqui eu vou tirar porque eu coloquei uma só e coloquei grande. Ela já saborizou. Coloca assim até o fim. Agora nós vamos colocar o creme por cima desse abacaxi. Vai espalhando devagarinho. Porque como o abacaxi tem um pouquinho de calda, então ele fica um pouquinho dificultoso para você ir espalhando, tá? Beleza. E vai. Vai indo assim até cobrir todo o abacaxi e você colocar todo o seu creme. Já coloquei todo o creme. E agora nós vamos cobrir até com a nossa claras em neve com açúcar e com leite. É uma sobremesa deliciosa para servir para a família, para os amigos no final de semana. tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Igual o nosso. Pena que eu não tenho como experimentar isso aqui. Isso aqui tem que gelar primeiro, né? é isso aí, gente. Nossa sobremesa está prontinha. Bom, pessoal, eu não vou experimentar a minha sobremesa porque está quente. no mínimo no mínimo umas 3 horas de geladeira, tá? Para ela ficar firminha. E que o abacaxi o suquinho do abacaxi porque não vai água no abacaxi é a água do abacaxi mesmo porque ele solta a água quando está cozinhando cozinhando com açúcar também. Você pode pôr cravo como eu coloquei um pedaço de canela depois você tira e fica bem saboroso. Depois você faz o creme e depois você faz esse creme de cima que fica o creme nas claras e neve com o creme de leite uma lata de creme de leite e também 3 colheres de açúcar. Então faça isso geladeira e a nossa sobremesa está prontinha em nome de supermercados Planalto. Casa Matos Matos Decor gente, não esqueça Casa Matos está com muitas novidades para o final de ano. Cama, mesa e banho. Melhores marcas preço justo e você pode também comprar no crediário né no credi Matos. E nós temos supermercados Planalto também com muitas novidades e não esqueça da grande promoção da Cicredi. Quando vê popou, quando vê ganhou final de dezembro meio milhão de reais para vocês. Então está aqui a nossa linda sobremesa da acho que por umas 12 pessoas ou mais eu fiz uma bem grande e ficou linda. Eu fico por aqui mas o Michel Caetano estará passando para vocês todos os ingredientes que vai nessa torta de abacaxi gelada. Tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Anotaram a culinária, gente? Delicioso, não é? Então Michel passou direitinho os ingredientes para vocês? Beleza. Gente lembrando vocês rapidinho olha só eu não posso deixar passar aqui no Planalto vocês vão encontrar bicicleta também bicicleta bacana e para você fazer o exercício físico vocês sabem muito bem que a última moda agora é as bike, né? Então tem essa verde lindíssima olha só aquela um laranja né? uma cor cenoura é lindíssima também adoro essa cor então gente Planalto é isso tem muitas novidades e lembrando também que tem novidades em panela já que tem aqui a panela a minha é azul dessa aqui maravilhosa essa panela você faz de tudo pesa bastante eu vou para o apoio cultural e eu volto diretamente da Associação Comercial e Industrial de Umarama a Sil Música 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 Senac de Umarama já está com inscrições abertas para o curso de cabeleireiro para 2007 ao meu lado a gente está com a instrutora que vai passar mais informações sobre o que você pode aprender durante esse curso o curso de cabeleireiro ele aprende do básico até o avançado ele passa por escova corte, coloração mechas penteado produção então é um curso bem completo para todos que queiram se inscrever vá agora no Senac ou pelo site que você pode ter um desconto de até 15% no www.pr.senac.br o Senac ele fica na avenida Duque de Caxias 5238 ao lado do Sesc e ao lado do Tiro de Guerra mais informações ligue no 3621 5700 Senac você faz e sua vida muda o seu guia saúde atual chegou na cidade de Marama para deixar vocês atualizados a respeito dos profissionais da saúde na revista guia saúde atual vocês encontrarão várias matérias importantes com profissionais da saúde guia saúde atual o seu guia do bem estar devido ao sucesso da campanha quando o Vê Poupou quando o Vê Ganhou a cooperativa decidiu prorrogar essa grande campanha então associado nós temos mais dois meses para participar são 20 sorteios no mês de novembro e 20 sorteios no mês de dezembro de dois mil reais e mais um grande prêmio no final de dezembro de meio milhão de reais venha participar venha guardar seu dinheiro na cooperativa venha fazer sua poupança quando o Vê Poupou quando o Vê Ganhou atenção e cuidado o tempo todo estar sempre ao lado de quem se ama compartilhar cada momento viver novas emoções cercar sua família de cuidado e saúde é possível hospital Nurospar sempre pronto sempre perto caminhando junto com você Renove, mude e atualize seu estilo aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina calças, camisas, camisetas bermudas e muito mais e para sua casa uma completa variedade de cama e banho com estampas coordenadas que valorizam o seu lar venha conferir Casa Matos a casa da moda na Avenida Paraná em Humuarama O Planalto está cada dia melhor mais itens mais variedade mais conforto a melhor carne da cidade com produção própria produtos fresquinhos feitos com amor e carinho qualidade direto do campo e tem sempre novidades no Planalto Presentes Supermercados Planalto é daqui é do coração da gente Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu já estou com o nosso palestrante daqui a pouquinho nós vamos ter algo muito importante aqui na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Humuarama então nós vamos conversar claro né com a Ater Cristófoli empresário de Campo Morão ex-presidente do Observatório Social do Brasil vamos conversar um pouquinho a respeito dele né vamos dar uma investigada tudo bem contigo? Tudo bem prazer estar aqui nosso prazer nosso com certeza hoje nós vamos conversar sobre o que específico? Eu fui convidado para falar um pouco de controle social da importância da comunidade cuidar da gestão pública ajudar na gestão pública da sua cidade E você acha que estamos precisando de ajuda? Estão precisando de uma luz? Eu acho que em qualquer situação qualquer gestão precisa de ajuda no caso da gestão pública em geral todos precisam todos precisam de ajuda porque você vê os serviços públicos cada vez mais aquém do que a gente quer e os impostos aumentando do que a gente queria então assim a gente está pagando imposto de Europa e tendo serviços em algumas situações de África Agora por que nossos impostos eu sempre falo que o meu lucro sempre vai em imposto nós ralamos nós trabalhamos muito mas quem leva limpinho é o governo né isso é triste pra gente quando a gente parava pra pensar nisso a gente fica muito triste por que que o nosso imposto é tão caro? Olha o nosso imposto é alto mas não é tão alto quanto por exemplo nos países ricos eu particularmente não vejo não tem essa bronca tão grande dos impostos recolho todos os meus mas a bronca que eu tenho é da qualidade de serviço que nós temos nós estamos vivendo num país com 55 mil assassinatos por ano nenhuma guerra mata tanto nós estamos vivendo num país com 45 mil mortes no trânsito todo ano isso em decorrência da precariedade das estradas da sinalização e tudo mais todo dia você vê no jornal uma tragédia em algum hospital público em geral uma moça dando a luz na calçada do hospital porque não tem médico o nível das nossas escolas está precário a gente está vendo semi-analfabetos chegando na faculdade então isso são serviços públicos que foram muito bem pagos e nós estamos recebendo desse jeito então assim pior do que o imposto alto a gente tem que brigar é pela qualidade do que do que vem do poder público então assim isso a gente está engolindo essa precariedade do serviço público é extremamente nocivo e é disso que eu vim falar aqui com o pessoal de Umarama e região agora esses últimos dias esses últimos meses nós temos observado mesmo né os colégios do jeito que estão né as escolas os alunos fechados se apostaram hospitais trágico muito triste os corredores cheios às vezes nem em marca estão né tem hoje acompanhando o jornal médicos que faz sete meses que trabalham e não recebe e ainda o juiz impôs vocês tem que continuar trabalhando sem receber situação então o poder público tem várias ferramentas que nós não temos então de imposição assim nós não podemos deixar de pagar os impostos porque não estamos tendo o serviço que nós merecemos então assim essa história de contribuinte é uma balela né são impostos que não são impostos exatamente que não fazem nada some sim e aí é é muito importante a gente entender que os volumes de recursos são altíssimos assim hoje o brasileiro paga 36% de tudo que ele movimenta em impostos e o pior as pessoas pobres pagam mais elas não percebem mas elas pagam mais então assim quando a dona Maria vai comprar um tênis para o filho metade é imposto né quando se você vai abastecer o carro eu acho que mais da metade é imposto e ele não percebe que está pagando imposto então a sensação porque ele ele não paga imposto de renda às vezes ele acha que não paga imposto entendeu e eles proporcionalmente pagam mais do que os ricos isso é uma falta de formação é falta de educação já começa o nosso maior problema falta de educação básica de qualidade essa é a raiz de todos os nossos problemas todos os nossos problemas porque se fosse um povo educado nós estaríamos num país de nível europeu aqui seguramente com certeza o que que daria será pra gente fazer nessa altura do campeonato como nós falamos né pra que ele ficasse um pouco mais esperto em tudo ficasse sabendo das coisas tudo que acontece bom nós temos duas situações que nós temos que tratar uma é o incêndio da má gestão e da corrupção isso é um incêndio que tem que ser apagado é mais sobre isso que eu vim falar hoje mas nós temos um problema no país de alicerce que é falta de educação básica de qualidade base mal feita base mal feita isso gera um efeito em cascata um efeito extremamente nocivo em cascata então nós vamos ter maus engenheiros maus administradores nós vamos ter um povo que não sabe ler um jornal pra escolher um candidato nós vamos ter um povo que não entende a proposta ou cai na lábia de um político populista demagogo né porque não tem noção do que ele pode não pode fazer então de novo nós temos duas frentes pra atacar uma é cuidar da má gestão e da corrupção do poder público nós temos que ajudar a melhorar isso e a outra tem que ser uma grita nossa nós temos que o tempo todo gritar pra que a educação básica seja de qualidade pra que nós tenhamos 20 30 anos de investimento em educação básica de qualidade pra daí a coisa começar a se transformar e aí sim nós vamos ter um país riquíssimo e maravilhoso como é o Brasil como deveria ser o Brasil Campo Morão tá tudo certo também? Lógico que não né tem muita coisa pra melhorar a gente tá depositando esperança no novo prefeito agora que vai iniciar uma gestão a gente espera que seja melhor tem que ser melhor do que a anterior com certeza pensamento positivo quem sabe as coisas a gente tá depositando esperanças no próximo mas muito obrigado por você conceder esse tempinho pra gente obrigado até uma próxima obrigado felicidades atenção e cuidado o tempo todo estar sempre ao lado de quem se ama compartilhar cada momento viver novas emoções cercar sua família de cuidado e saúde é possível hospital Norospar sempre pronto sempre perto caminhando junto com você renove, mude e atualize seu estilo aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais e para sua casa uma completa variedade de cama e banho com estampas coordenadas que valorizam seu lar venha conferir venha conferir Casa Matos a casa da moda na Avenida Paraná em Humuarama devido ao sucesso devido ao sucesso da campanha quando o Vê Poupou quando o Vê Ganhou a cooperativa decidiu prorrogar essa grande campanha então associado nós temos mais dois meses para participar são 20 sorteios no mês de novembro e 20 sorteios no mês de dezembro de dois mil reais e mais um grande prêmio no final de dezembro de meio milhão de reais venha participar venha guardar seu dinheiro na cooperativa venha fazer sua poupança quando o Vê Poupou quando o Vê Ganhou o Planalto está cada dia melhor mais itens mais variedade mais conforto a melhor carne da cidade com produção própria produtos fresquinhos feitos com amor e carinho qualidade direto do campo e tem sempre novidades no Planalto Presentes Supermercados Planalto é daqui é do coração da gente o programa Nossa Casa chegou ao final mais uma vez agradeço muito muito o teu carinho para o programa Nossa Casa as pessoas que estão assistindo o programa Nossa Casa as entrevistas com os doutores quando termina o programa geralmente me ligam pode ligar eu não durmo cedo não pode ligar como muita gente tem feito até mesmo de outras cidades da região para saber o telefone do doutor ou coisa assim o endereço pode ligar fiquem à vontade 97682411 é o meu telefone de trabalho beijos e abraços que Deus abençoe a todos eu volto amanhã com mais um programa Nossa Casa para a sua casa para a sua empresa se Deus quiser ele há de querer tchau, tchau Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri